E na vó na pista, terror das bandidas Seja gato ou roda ou nas duas elas brisa Viga na favela, nos pequenas fiela As manas rapetas chamando a atenção dela Contando de girela que joga pros favela Estanga na ladeira, com a placa trampada Cê quer que o meu pegue e a bela quebrada Cabelo só vem dolo, pá na visão Tá tomando o pescoço, ninguém nasce mostrão Vai! A la mão, meu pegue E na vó na pista, terror das bandidas Seja gato ou roda ou nas duas elas brisa